Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Dando continuidade ao nosso tema sobre o direito de ir e vir e participar, a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, hoje iremos tratar sobre as ações afirmativas. As ações afirmativas são medidas que visam a implantação de providências obrigatórias ou facultativas oriundas de órgão público ou privados, cuja finalidade é de promover a inclusão de grupos notoriamente discriminados, possibilitando-lhes o acesso aos espaços sociais e a fruição dos direitos fundamentais, com vistas à realização da efetiva igualdade constitucional. Busca-se, portanto, a compensação social em favor dos hipossuficientes social e economicamente. No setor público, a própria Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 37, inciso 8º, que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão. Já a lei nº 8.112, de 1990, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos e civis da União, das autarquias, das fundações públicas e federais, em seu artigo 5º, parágrafo 2º, afirma que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de quem são portadoras. Para tais pessoas, serão reservados até 20% das vagas oferecidas no concurso. Já no setor privado, a lei nº 8.213, de 1991, a qual dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e também das outras providências, em seu artigo 93, estabelece a lei de cotas. A empresa com 100 ou mais empregado está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas, na seguinte proporção. De 100 até 200 empregados, devo contratar 2% de pessoas com deficiência ou reabilitados. Já de 201 a 500 funcionários, esse percentual sobe para 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4% e de 1.000 em diante, 5%. Entende-se por pessoa reabilitada, a pessoa que passou por processo orientado a possibilitar que adquira, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, um nível suficiente de desenvolvimento profissional para o reingresso no mercado de trabalho e participação na vida comunitária. A reabilitação, ela possibilita à pessoa a desempenhar suas funções ou outras diferentes da que exercia, se estas forem adequadas e compatíveis com a sua limitação. O parágrafo 1º do mesmo artigo 93 afirma que a dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a imotivada por contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condições semelhantes. Isso é importante esclarecer que a pessoa com deficiência, ela não possui a estabilidade no emprego. O que se deve preservar é a manutenção fixa da cota, seja de 2, 3, 4, 5%. Portanto, não há uma estabilidade individual da pessoa com deficiência ou reabilitado. Busca-se sim a preservação efetiva da cota. Dessa forma, o que a gente observa com todas essas legislações de proteção é que ao fixar para as empresas, por exemplo, como a gente viu, com mais de 100 empregados ou mais, com 100 ou mais empregados, o percentual de 2 a 5% de contratação obrigatória de pessoas com deficiência habilitadas ou reabilitadas estará exercendo uma ação afirmativa decorrente de lei e cuja implementação depende das empresas. Trata-se de implementar uma iniciativa de combinação de esforços entre o Estado e a sociedade civil. Os valores que lastreiam a medida em questão estão contidos no artigo 1º, 3º, 5º da Constituição Brasileira. Aseguram tais normas os princípios da dignidade e cidadania, do valor social do trabalho da livre iniciativa e da igualdade real de todos perante a lei. Como fazemos esse cálculo? Então, vamos agora esclarecer. Para o cálculo da cota de empregados com deficiência, utiliza-se o número de empregados da totalidade de estabelecimentos da empresa no Brasil. Portanto, se a empresa possui, vamos a título exemplificativo, 3 filiais, cada uma com 50 funcionários, uma filial no Estado, aqui no meu Estado de Alagoas, um outro no Estado do Rio de Janeiro e um outro no Rio Grande do Sul, cada uma com 50, o que é que iremos fazer? Temos somar. A princípio, então, a filial de Alagoas não precisaria contratar pessoas com deficiência, nem a do Rio Grande do Sul, nem a do Rio de Janeiro, mas a gente precisa fazer um somatório. Então, somando as três filiais, temos o total de 150 empregados. Aplicando-se, portanto, o índice de 2%, já que a empresa possui entre 100 e 200 funcionários, nesse nosso exemplo, a empresa deverá contratar três pessoas com deficiência e, portanto, viabilizando a inclusão delas no mercado de trabalho. Se o nosso exemplo não desce uma fração exata, por exemplo, fazendo um cálculo de 5% desce 3,4. É importante a gente entender que, nesse cálculo, qualquer fração, o número de empregados será contratado arredondando para cima. Não há exigência, isso também é importante, para distribuição proporcional em todos os estabelecimentos. Então, por exemplo, no exemplo que eu estava dando, não precisa ser um em Alagoas, um no Rio de Janeiro e um no Rio Grande do Sul. Mas é importante, com base no respeito às comunidades locais, é recomendável que a distribuição seja proporcional entre os diversos estabelecimentos, principalmente no interior do país. Muitas vezes não há empresas locais com 100 empregados. E as filiais de empresas com sedes em outras cidades são as únicas chances de inserção do trabalho das pessoas com deficiência que lá residem. Então, é muito importante também esse cuidado de podermos atingir todas as áreas e municípios desse meu país brasileiro. Não podem, também é uma outra questão importante, os empregados com deficiência ficarem em um setor isolado, visto que é uma atitude segregacionista, que não permite a integração social deste segmento e elimina as suas possibilidades de progresso no emprego. Por isso, também recomenda-se que, à medida do possível, em todos os setores da empresa, sejam alocadas pessoas com deficiência. É importante, pessoal, que haja uma visibilidade das pessoas com deficiência. Não adianta tentarmos inseri-las em setores que podem, na verdade, favorecer o isolamento. Se estamos querendo diminuir essas desvantagens sociais, é importante que a gente não só faça essa distribuição em todos os setores da empresa, mas também em cargos diferentes. Não precisa, às vezes, na nossa atuação como procuradora do trabalho, observamos a inserção de pessoas com deficiência em cargos com grau de escolaridade muito baixo, como se ela não tivesse uma potencialidade, e uma capacidade para inserir em diversos outros setores da empresa. Outra questão interessante é que não há sobreposição das cotas de aprendiz e de deficientes. São cotas totalmente diferentes. A lei de aprendizagem fala de 5% a 15%. A de pessoas com deficiência, como a gente acabou de avaliar no artigo 93, é um percentual a partir de 2% a 5% com empresas que possuam mais de 100 empregados. As cotas possuem finalidades diversas e condições próprias. Aliás, é muito importante que as empresas investam na qualificação específica das pessoas com deficiência. Por muitas vezes, é importante que, pelo Instituto da Aprendizagem Profissional, se insiram pessoas com deficiência, já que a lei e os artigos da CLT de aprendizagem favorecem essa inclusão. Como, por exemplo, a possibilidade de acumulação do salário referente à aprendizagem com benefício da prestação continuada. Também, não há uma exigência de escolaridade e a ausência de limite máximo de idade para as pessoas com deficiência, quando contratadas como aprendizes. Essas mudanças são essenciais e é uma grande oportunidade para habilitar, avaliar e contratar pessoas com deficiência, ao mesmo tempo capacitando-as. Há vários mitos em torno das dificuldades em contratar as pessoas com deficiência. Contudo, as empresas sujeitas à reserva legal encontram dificuldades porque têm um olhar restrito apenas às pretensas limitações dos candidatos com deficiência, sem vislumbrar suas efetivas potencialidades. O que resulta em ausência de investimentos na promoção da inclusão, tais como a capacitação, a profissionalização e outros modos de remover essas barreiras, falhas, muitas vezes no recrutamento e na seleção, a ausência das adaptações das atribuições ao cargo, o incremento de dispensas sem justa causa e pedidos de demissão, a absoluta indisponibilidade em contratar e manter as pessoas com deficiência. O resultado dessa ausência de investimento passa a ser utilizado pela empresa como um fundamento, uma justificativa, uma desculpa para afirmar que não existem pessoas com deficiência no mercado, que não podem realizar as tarefas, que não tem qualificação e muitas outras desculpas que a gente encontra no nosso dia a dia. É evidente que tais empresas, independentemente do setor que atuam, não conseguem cumprir a cota legal porque tal olhar equivocado gera não contratação de pessoas com deficiência. Há histórico, por exemplo, de empresas industriais com alto grau de risco, que possuem centenas de empregados com deficiência, fruto de uma decisão gerencial pela inclusão e investimentos realizados e esforços multidisciplinares nesse sentido. A ideia, portanto, preconcebida de dificuldade, de evacuação e mobilidade generalizada é um equívoco, pois boa parte das pessoas com deficiência não tem maiores dificuldades de mobilidade. A deficiência é um gênero, nem sempre a deficiência física é uma espécie. As adaptações promovidas, a quebra de barreiras atitudinais e de olhares equivocados, a capacitação de todos os empregados a estas situações especialíssimas, inclusive na participação em brigadas de incêndio, em comissões internas de prevenção de acidente, como a SIPA e a correta avaliação das especificidades das pessoas com deficiência e reabilitadas contratadas, elas reduzem bastante eventuais dificuldades nessas situações, seja para pessoas com ou sem deficiência. O importante, pessoal, é que haja sempre uma interação e uma efetiva participação de todos no meio ambiente do trabalho. Legenda Adriana Zanotto